Geralda, janela de plástico. Yes. Oi, nossa, tá bonita. Toda trabalhada no bicho morto, aí na onde? No velório da floresta? Imagina, eu sou uma mulher ecologicamente correta. Isso aqui é tudo sintético. Tô indo na festa. Que festa? Na festa do Nicky. Já tá bombando, melhor eu ir. Deixa eu te falar uma coisa, eles estão convidando mais a ser humano. Você não gosta de ser humano? Eu gosto, eu gosto de ser humano, eu não gosto de festa em vila. Porque a gente tem que levar um padão no tapewear. Agora a festa dele vai ser diferente, porque ele vai oferecer um buffet. Ué, eu tô dando festa também lá em casa, com buffet, com tudo. Por que você não vai? Acredito que você marcou uma festa, fazer sacafonice, no mesmo dia do Nicky. Que mesmo dia? Ele que marcou no mesmo dia, minha festa tá marcada há anos. Ué, então você não me chamou. Claro que chamei, vim aqui, estancarei essa campainha, bati na porta, subi ali naquele telhado, cair com a cara aqui no chão, feito 20 dias internado no hospital. Depois esqueci, me perdi. Não, não sabia de nada. Aqui, quer um pão de queijo? Você deveria ter me oferecido esse pão de queijo no início da cena, né? Agora ele tá murcho. Mas se é murcho, é melhor pra comer. Você tem dente? Eu não tô me recordando. O cara que eu tenho, tudo de leite, ó. Ah, tá. Maravilha. Com licença, tá? Coisa chata. Cara, roubou... O buffet dele deve ser muito melhor. Cara, roubou muito pão de queijo. É uma pilantra mesmo. Olha lá, pulando o muro, ridícula. Sem noção. Nossa, pulou igual a Jaguatirica. Sem noção, é a Jaguatirica? Olha, a gente tá danzado, ele joga, só falta a gente. Oi, tudo bom? O casal tá bonito. Vem, vem pra festa aqui em casa. Chega aí, gente. Comer um negocinho, beber? É... Rick, na verdade, a gente vai na casa do Sinclair, né? A gente tá indo agora, que a gente combinou com ele. Mas fica pra próxima, beleza? É bom, menino. Fica aqui em casa. Que cara vai ter mó sonzeiro agora. Aqui, ó. Toma, menino. Muito emocionante essa música, mas é que a gente tava buscando alguma coisa com mais animação, Rick. Animação, no caso, seria a nossa amizade, né, Isabela? Realmente, realmente. A amizade é uma das coisas mais importantes na vida, Rick. Mas a gente já combinou com o Nick. E a gente não pode deixar ele na mão por causa da amizade. Tá vendo? E aí, se você tiver amizade pra ter seu nome na lista, aí a gente espera lá. Tá. Que isso. Vamos embora. A gente precisa ir. Qualiciação, vai? Sim. Mas eu gostei do pão de queixinho. Cheio de pão de queixos. Fala, cara. Que isso é o pão de queixos. 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 Ok. Foi assim, gato. Dona Geralda? Ué, mas Dona Geralda tá na festa. Ué, então tô indo pra lá, ué. Ué, gente. Mas calma aí, mas tem esquema. Tem nome na lista, ué. O que que foi? Hein, o Chachauzinho? Boa, meu ídolo. Boa, entra aí que tá animada. Ué, gente. Vou entrar agora. Não vai entrar porque o seu nome não está na porta, senhor. O que que é, Violeta? Virou a casaca agora? Você não tava do meu lado? Eu tava do seu lado, tá? Mas eu pesquisei tudo sobre a vida dele. Ele não tem nada a esconder, inclusive foi palhaço, inclusive fez Doutores de Alegria, coisa que você não fez. Esse cara é um pilantra, Violeta. Ele tá querendo fazer tudo pra destruir minha vida. Cara, nem tudo nessa vila é sobre você, não, Richard. Violeta e nossa amizade, cara. É que agora tá sendo mais fácil me relacionar com ele. Nesse momento. Eu vou entrar nessa festa. Não vai entrar! Ai! Ai! Meu Deus! Eu tô sendo agredida!